Naquele mesmo horizonte Estar na distância e na promessa que fiz Tantas batalhas Eu lutei A procura da luz Da luz do astro rei E agora eu estou aqui novamente As esperanças perdidas Eu passei a acreditar na distância E na promessa que fiz As esperanças perdidas A promessa que fiz E então Rendeu-se a desesperança E não mais acreditou Que podia lutar novamente Siga o sol e você vai encontrar o caminho Da luz do astro rei Yeah É 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 A CIDADE NO BRASIL